Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de bois? Galera, é o seguinte, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo relacionado a itens de graça, o GC, que vai virar Limited U pra nós O item da vez, basicamente, é esta coroa aqui, que tem uma serpente aqui, como vocês podem ver Galera, como vocês já sabem, vai vir uma sequência de itens desse Vai ser tudo através desse mapa, como vocês podem ver Aqui fala todos os itens que vai chegar Chegou esse item, que é uma coroa de serpente, com os diamantes vermelho Dia 2, veio com os diamantes roxo Hoje, dia 15 do mês 8, vai chegar esse daqui, com os diamantes meio preto E dia 4, vai chegar com os diamantes verde Dia 5, no caso azul, certo? Azul Esse aqui, dia 5, vai ser verde, os diamantes E o dia 6, vai ser dourado os diamantes aqui, essas pedrinhas, tá vendo? Da coroa, são basicamente 6 itens Vai chegar aqui, nesses 6 dias Tudo informando aqui, já veio, já 2, a gente tá no dia 3 Falta o dia 4, dia 5 e depois o dia 6 Vai ser tudo relacionado através deste mapa aqui Tá certo? Como vocês podem ver Free, Limiteds por dia Então, é isso aí, galera Traduzir aqui o jogo pra mostrar pra vocês Gratuito e limitado, todos os dias O link do mapa vai estar na descrição pra vocês E no comentário fixado E também, o link do item vai estar no comentário fixado E na descrição pra vocês, tá certo? Esse aqui é o item que vai virar Limited Ele é um item, galera, que vai estar chegando de 3 p.m. este 3 p.m. este vai cair às 16 horas pra nós aqui do Brasil, tá certo? Então, este item aqui vai chegar às 16 horas Que pra quem não sabe, é 4 horas da tarde, tá certo? Não é de madrugada, é da tarde 4 horas é 16 horas É isso aí, só queria realmente informar pra vocês sobre este item Infelizmente, ainda não tem informações de quantas cópias este item aqui vai ter, tá certo? E também não tem informação, o objetivo de como é que se vai ganhar ele através do mapa Então, isso tudo você vai ter que, infelizmente, descobrir na hora que o item chegar Quando o item chegar, você vai saber quantas cópias ele vai ter através do mapa aqui E também através do objetivo de estar pegando ele, tá certo? Eu espero que seja fácil, né? Não sei como é que foi as outras coroas Que foi do dia 1 e do dia 2 Que eu não fiz, eu não peguei Então, eu não sei se o objetivo é sempre o mesmo Ou vai mudando Ou vai ficando cada vez mais difícil Então, eu não sei Quem já jogou aí e pegou a coroa do dia 2 Ou do dia 1 Ou se não, os dois Comenta aí nos comentários, beleza? Pra estar informando a galera aí também Mas pra gente ter a noção de como é que funciona pra pegar essas coroas aí Tamo junto E a noção de como é que é 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 a noção de como é a noção de como é que é a noção de como é